Fala pessoal, Renan aqui da Lota Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Hoje para trazer dia de sorte concurso 371 e já deixei as dicas para o 372 pessoal. Mas antes de tudo isso, antes de fazer análise, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Não só dia de sorte, como os sorteios ao vivo. Toda noite tem os sorteios ao vivo aqui no canal. Não esquece que também tem análise da Lota Fácil com o Adriano. Sucesso pessoal, o Adriano com aquela qualidade que a gente já conhece. Não esquece que a gente tem também o nosso bolão especial da Dia de Sorte. 200 jogos por concurso, durante 12 concursos. Vai aparecer aqui o nosso WhatsApp. Vai aparecer aqui em algum momento da tela para você entrar em contato conosco e participar dos nossos bolões. E vamos lá para a nossa análise. Vamos lá ver o que aconteceu nesse concurso. A minha planilha está aqui, a nossa matriz. Lembrando que você pode sim atualizar ela sozinho. É só colocar aqui o número do concurso. Lembrando, ó, o próximo. E colocar as dezenas aqui. E vai aparecer aqui na nossa análise, no nosso painel de análise. Coluna 5, 7, 8 e coluna 10 vazias, pessoal. Então, tivemos 4 colunas vazias nesse sorteio. E indicadores. Tivemos 3 pares, 4 ímpares, 4 primos e 1 fibonacci nesse sorteio. E olha aqui os nossos painéis de frequência, pessoal. Olha só como que está. Olha só. Temos aqui a dezena 1 a 10 concursos. Dezena 5 a 10 concursos. Dezena 8 a 17 concursos. É a dezena de 5. Tem a dezena 9 que está a 12 concursos. E dezena 13 a 8. Tem dezena 18 a 8 também. Olha a dezena 27 a 10 concursos. Então, temos muitas opções de dezenas muito atrasadas. Então, escolha aí uma ou duas, até três dezenas. Dependendo da quantidade de dezenas que você for escolher. No seu fechamento, no seu desdobramento. Ou nos seus bilhetinhos únicos, né? Que vocês acabam fazendo. Então, coloque uma ou duas dezenas. Não acho certo colocar todas as mais atrasadas. Porque a média de sair é uma ou duas por concurso. Tá certo? No máximo, uma ou duas. E o que temos aqui, pessoal? Olha o nosso padrão de linha. Veio o 1, 3, 2, 1. Padrão também fraquíssimo na dia de sorte. Aconteceu apenas quatro vezes. Então, vem uma dezena na linha 1, 3 na linha 2, 2 na linha 3 e 1 na linha 4. Tá certo? Então, tivemos aqui. No nosso painel, continua aí um pouco equilibrado a linha 1. Mas agora tende mais para uma dezena. Acredito que volte para duas ou três dezenas no próximo concurso. E a linha 2 está com foco, né? Com duas dezenas. Apesar desse concurso, veio três. E a linha 3 é a mais equilibrada, pessoal. De duas até quatro dezenas está vindo nessa linha, hein? E a linha 4 hoje veio com uma dezena. Mas a maioria das vezes, ela vem vazia. Falando de tudo isso aqui, vamos para a nossa parte de estatísticas, né? Vamos lá falar de estatísticas. Três pares, quatro ímpares. Maior frequência da dia de sorte. De novo, dentro do padrão. Uma repetida também. Maior sequência. Maior frequência da dia de sorte. Também uma repetida. E tivemos lá, ó. Quatro primos. Faixa amarela. E um fibonacci faixa verde também. Tá certo? Tivemos uma, duas, três. Três na moldura. Faixa verde também. E é aquilo que eu sempre digo, pessoal. A gente não cansa de falar aqui na dia de sorte. Que é importante você colocar seus jogos dentro do padrão. Evitar os padrões vermelhos. Eu sei que em algum momento eles vão acontecer. Mas a gente ficar esperando exatamente esse momento. É complicado, pessoal. Não digo que você vai colocar cinco, seis repetidas e não pode ganhar um dia. Pode, mas pode demorar muito tempo. Tá certo? Então vamos focar no que mais acontece na dia de sorte, né? Três, quatro pares. Uma ou duas repetidas. Ah, vamos lá. Coloca dois, três primos ou quatro. Vai fazendo aí com que os seus jogos sejam dentro do padrão. Tá certo? E vamos lá aqui para dezenas por posição. O início não foi o nosso início de alerta e nem os nossos finais. Tá certo? Veio o início três e o final trinta e um. Vou continuar com o início um, início sete. Falar pelo próprio painel de frequência que a gente mostrou. Vamos falar de colunas? Vamos lá falar de colunas. Coluna seis ainda não falhou, pessoal. Tá incrível. Mais de nove concursos seguidos que a coluna seis não falha. Tem a coluna nove aí também. Há três concursos que não falha. E a coluna cinco foi a única que a gente acertou. Das colunas eu só vou puxar cinco para a coluna um. Tá certo? Mas vou repetir praticamente as mesmas colunas. Tá certo? E vamos aqui para o nosso mês. O mês a gente veio, o mês de setembro. E a gente sabe que falta o mês de abril aí para fechar o ciclo dos meses. Então, minha dica é o mês de abril para o próximo concurso. E eu acho que já está num bom tanto aí para realmente fechar o ciclo dos meses. Já veio dezoito concursos. O ciclo dez pode fechar com dezenove concursos. E a média aí de fechamento de ciclo é essa mesma de entre... Entre... Dezenove e vinte concursos aí para fechar o ciclo dos meses. Tá certo? E vamos aqui em dicas. Vamos colocar o nosso resultado. Para ver como que a gente foi. Ó, três, veio a três, veio a onze, veio a doze. Se eu não me engano, veio dezesseis, vinte e quatro. Dezesseis, vinte e quatro, vinte e nove e trinta e um. Então, aí, nossas dicas de hoje, pessoal, não foram como a gente gostaria, né? Não pegamos muitos acertos. Linha de dez dezenas, apenas um acerto. Linha de quinze dezenas, dois acertos. Três acertos na linha de dezoito. E três acertos na linha de dezenove. Vamos só pontuar lá na linha de vinte dezenas com quatro acertos. E cinco acertos na linha especial de vinte e quatro dezenas. Acontece assim mesmo, mas é aquilo que a gente sempre fala aqui. Troca uma ou duas colunas, troca algumas dezenas e pode sim ter feito a diferença entre você ter feito quatro pontos igual a gente aqui, se você copiou os jogos. Ou ter feito os sete acertos aí nas suas linhas, trocando algumas dezenas. De fixa, a gente acertou somente uma, uma dezena fixa. E a dezena de ciclo oito ainda não veio. E o que a gente vai fazer com as dicas, pessoal? A gente só vai trocar uma dezena, hein? Eu vou trocar uma dezena aqui, que é a dezena onze pela vinte e um. Eu acho que só dá fazer nessas duas linhas aqui só. Então praticamente troquei uma dezeninha, uma pela outra em algumas linhas. Vou praticamente repetir os mesmos jogos, porque a gente não foi tão bem quanto a gente gostaria, está certo? Então vou repetir os jogos, as dicas novas estão na tela aí, então. Quem viu, eu só troquei a dezena... Vinte e um, a dezena onze pela vinte e um, que ficou dessa maneira aqui agora, hein, pessoal? A linha de dez, opa, fui pra baixo, volto lá pra cima. A linha de dez dezenas, a linha de quinze, a linha de dezoito na tela é praticamente a mesma. E só vai mudar aqui, ó. A linha de dezenove é a mesma. E a linha de vinte aqui, ó. A única mudança foi essa aqui, ó. A dezena onze pela vinte e um. E na linha de vinte e quatro dezenas também, a onze pela vinte e um. E as fixas vou deixar as mesmas aí, a dezena de ciclo que falta é a mesma, tá certo, pessoal? Então, pegue aí as dicas, troque algumas dezenas, troque algumas colunas e... Boa sorte aí pro próximo concurso. Deixa eu encerrar o meu vídeo aqui. Muita gratidão você que chegou até aqui, assistiu todo esse vídeo, viu as dicas, pegou tudo... O que tinha que pegar, anotou tudo o que tinha que anotar, né? Anotou as colunas, anotou as métricas, anotou as repetidas. Ah, pegou as linhas lá, vai fazer as linhas nos desdobramentos que você tem. Ou no Lotto Rocks, pode usar o Lotto Rocks lá também. Então, vamos lá, pessoal. Não esquece aí de se inscrever no canal depois de ter pego todas essas dicas. Se você não se inscreveu no começo, se inscreve agora, deixa seu like também. Ajuda demais aqui o canal. Falando nisso, muita gratidão. Jogue com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogos são pra maiores de 18 anos. E nós aqui da Lotto Mais Fácil não prometemos mais dinheiro. Mas prometemos muito mais oportunidades, tá certo? Até mais, pessoal. Tchau.